Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer à Associação Comercial pela oportunidade. Agradecer a vocês também de terem vindo aqui, essa terça-feira à noite, com o Jogo do Brasil, que não tem mais o mesmo impacto do passado, mas tem uma pelada mais tarde aí, Brasil e Peru. Eu gosto de trabalhar mais com um workshop para que a gente possa conversar, interagir. Bom, eu trouxe esse tema de combate à fraude. A minha carreira toda é formada em cima deste assunto. E, como eu falei para vocês, tentando fazer um workshop muito participativo, muito rico, eu gostaria de fazer uma primeira provocação, gostaria que vocês conversassem entre vocês para falar sobre esse assunto aqui, o ambiente Brasil. Gostaria que vocês conversassem e, depois que uma pessoa daqui e uma pessoa daqui, falassem qual é mais ou menos o sentimento do grupo para esse finzinho de ano, que nós entraremos agora, e um horizonte dos próximos 12 meses. Se vocês estão otimistas, se vocês estão pessimistas, se vocês estão preocupados, se vocês estão confiantes, como é que vocês estão se sentindo. Então, eu gostaria que vocês todos conversassem, que vocês interagissem e que vocês falassem um pouquinho do ambiente Brasil, depois uma pessoa daqui, uma pessoa daqui, vou ouvir um pouquinho e vamos ver se bate com o outro slide que está oculto aqui. Para essa atividade, vou pedir que vocês conversem uns 10 minutos. Está legal? Fiquem à vontade. Bom, agora vamos cruzar o que nós ouvimos aqui dos dois grupos, com aquilo que eu pesquisei. Eu tenho conversado com alguns CEOs a respeito de projeções para esse final de ano, projeções para 2016. E as principais impressões são essas que a gente vai ver aqui. Bom, o crédito está mais caro. Todos lembram disso? Eu lembro. Quando eu entrava na minha conta, via lá um monte de linhas de crédito com valores, com juros pequenininhos. Dava uma tentação muito grande de poder tangibilizar os nossos sonhos. Poxa, agora eu tenho crédito, eu posso comprar tudo o que eu desejo, posso comprar carro, televisores, posso viajar, posso comprar uma casa, tudo eu posso. E isso a gente teve em 2013, 2012, 2011, muito calcado em crédito. E agora, por uma série de razões, a gente vai verificar, a gente já percebe isso hoje, já sente isso hoje na própria carne, como o crédito está mais caro. A consequência disso, de ter interrompido esse ciclo vicioso, é o aumento da inadimplência. Então, todas as projeções em termos de crédito, pessoa física e pessoa jurídica, quando a gente olha um horizonte deste final de ano e 2016, principalmente, fala-se muito no aumento da inadimplência. Por que a inadimplência deverá subir? Por causa do aumento do desemprego. Alguém aqui conhece alguém que está desempregado? E deve aumentar. Alguns setores estão parando, alguns setores estão realmente com muitas dificuldades, e uma coisa acaba desdobrando a outra. O crédito está mais caro, aumentou a inadimplência, aumentou o desemprego. A gente tem problemas homéricos ainda no nosso país, relacionados à saúde, segurança, à área educacional, à questão do analfabetismo, à questão que vocês colocaram bem aqui, envolvendo a corrupção. O sentimento de impunidade, a inversão de valores que vocês falaram. Parece que é um tapa na cara todo o tempo, parece que a gente é bobo, como vocês também colocaram. Então, a gente está super alinhado em termos de sentimento e percepção. O reflexo disso, diretamente, no tema que a gente está conversando aqui, é assim, se fala assim, olha, tudo isso vai fazer a fraude aumentar? Eu não tenho nenhum estudo, eu não tenho nenhuma base para dizer assim, olha, toda vez que tem crise, a fraude aumenta. É certeza que a fraude vai aumentar, porque nós estamos numa crise, estamos com problemas seríssimos, então a fraude vai aumentar. Não existe uma prova técnica, não existe um estudo, fala assim, olha, realmente, esse fenômeno aqui tende a repercutir dessa maneira. Todavia, quando a gente olha esse tema, a gente pensa e fala assim, olha, faz algum sentido a fraude aumentar por causa disso tudo? Faz, não é? Empiricamente, você fala assim, olha, é, eu acho que faz. Eu não sei aqui quem já precisou investigar uma fraude, quem já precisou abrir uma queixa-crime, quem já precisou ir em uma delegacia, quem já precisou falar com o delegado, quem já precisou fazer uma investigação relevante, o sofrimento que é. E é a mistura tácita entre o público e o privado. É dificílimo você conseguir fazer uma coisa que não misture muito as estações. Então, para quem sabe do que eu estou falando, já fica subentendido. Outro grande problema que a gente tem, que você fala assim, quanto é que a gente tem de fraude no Brasil? Se a gente for pesquisar algumas coisas na internet, você consegue até encontrar. Mas, obviamente, por motivos estratégicos e de negócios, esse é o número guardado às sete chaves. Ninguém vai sair por aí e falar assim, olha, quero declarar que eu perdi tanto, que significa diretamente dizer, quero declarar que eu não tenho bons controles internos, quero declarar que eu não tenho boa governança, quero declarar que tudo isso aqui não funcionou direito, etc., etc., etc. Mais recentemente, quando a gente estuda os casos de corrupção, de grande monta, como estão sendo amplamente veiculados, a gente percebe claramente que toda a estrutura de controles internos, toda a parte de compliance, todo o arcabouço de governança, por N razões, nada funcionou. Propositalmente ou não, mas o fato é que nada funcionou. A gente sente, como foi falado aqui por vocês, ah, o Enéas, deveria parecer um maluco para nos liderar, etc., o sentimento é o mesmo, porque a maior parte das pessoas, quando olha para tudo isso que está acontecendo, não consegue identificar um grande líder, uma pessoa que fala, puxa vida, agora nós temos um caminho, nós temos um planejamento, nós temos uma coisa estruturada, nós vamos nos reerguer. Então, neste momento, hoje, 17 de 11, está tudo muito confuso, está tudo muito atrapalhado. Então, primeira parte do nosso workshop aqui é parabenizar vocês, bateu, assim, muito com o que foi falado aqui, com o que a gente trouxe para vocês também. Eu acho que isso é um sentimento generalizado. Ao mesmo tempo que a gente não tem um estudo sobre fraudes, a gente pode inferir que ela deverá aumentar, assim como as outras coisas que a gente falou aqui, desemprego, inadimplência, etc. É claro que quando a gente pega tudo isso que está sendo muito veiculado, está batendo muito na gente o tempo inteiro, essa questão de falta de impunidade, essa questão de que faz e não vai dar nada para ninguém, isso para o cidadão comum, para a pessoa que está sob pressão, para a pessoa que está com necessidades, muitas vezes, básicas, e você tem um ofensor tentando te corromper, tentando te dar facilidade, tentando te dar olha, você vai passar a ter isso, 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 isso e aquilo e fica tranquilo que não vai dar nada, não tem nenhuma consequência, etc., 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 a probabilidade da pessoa aceitar, da pessoa cair, da pessoa racionalizar, ela é maior. Fala, poxa, se todo mundo está fazendo, por que eu não vou fazer? Então, isso também, para nós que estudamos o assunto e trabalhamos na área, significa que há uma tendência, uma projeção de aumento de autofraude. Pô, vou fazer e, óbvio, a gente sabe disso que quanto mais se faz, mais vai se aprendendo, mais vai pegando o jeito para não ser detectado, não ser pego. Está bom? Bom, aqui eu gostaria também de voltar com vocês, para que vocês conversem entre vocês, olhando pessoas, sistemas e processos na visão de vocês, qual é o elo mais fraco de prevenção à fraude? Está bom? discutam esse assunto, porque às vezes falam, ah, é tal coisa. Eu vou dar cinco minutos para que vocês conversem entre vocês, pensando em pessoas, processos e sistemas, qual é o elo mais fraco que a gente deveria cuidar como um gestor de prevenção à fraude nos nossos negócios. Está bom? Então, por favor, conversem de novo, se vocês quiserem trocar de lado, quiserem interagir com quem vocês quiserem, fiquem muito à vontade. Qual é o elo mais fraco? Pessoas, sistemas ou processos? Vamos lá. Então, a gente falou sobre pessoas, processos e sistemas. É assim, ao longo da vida, eu estou com 50 anos, então, eu conheço algumas poucas pessoas que você diz assim muito tranquilo, fala assim, esta pessoa, eu posso deixar um quilo de ouro em pó, eu vou voltar daqui a 10 anos e está tudo certinho, está intacto. São poucas pessoas. Isso no mundo corporativo, por questões de expansão ou questões de redução ou questões de rotatividade de pessoas, critérios admissionais, critérios de monitoramento, critérios de seleção, tratamento da empresa com a pessoa no dia a dia, tratamento do sócio, tratamento do dono, o exemplo que vem de cima para baixo, etc., 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 então, aqui sim, a gente tem provado cientificamente que, de fato, são as pessoas o elo mais fraco, mas o Nelson, eu estava conversando com ele ali, ele trabalhou na Toyota e trabalhou também, deixa eu chegar lá e vou perguntar para ele. Você fez uma colocação bem bacana que você estava falando que, ao mesmo tempo, as pessoas são o elo mais forte e também são o mais fraco, não é isso? Fala um pouquinho aí do seu ponto. É, depende do posicionamento, pelo menos o que a gente aprendeu na prática, na vivência, é que as pessoas, no princípio de tudo, estão no ponto mais forte, porque elas é que criam os sistemas e controlam os processos. Então, vai depender dessas pessoas, e elas têm que ser fortes o bastante para poder fazer um sistema eficaz. Mas, pelo outro lado, isso daí gira, está vendo? E, girando, você vai ver que ele vira de cabeça para baixo a ponta mais fraca são as pessoas que estão vulneráveis aos sistemas e aos processos que ela mesma criou. Então, as pessoas, dependendo do ponto de vista, é o elo mais fraco, mas, digamos assim, num processo de fraude que você está vendo, se ela for mais forte, mas essa pessoa é a que bola a fraude e pratica e ninguém percebe, ela é a pessoa, pelo menos nesse jargão, nesse contexto, mais forte. e as pessoas que estão sendo atacadas por isso são as mais fracas. Muito bom. Muito obrigado, Nelson. Muita gente aqui que é da área já deve ter estudado o triângulo das fraudes, mas, em 1950, o Donald Cressey, ele entrevistou 250 criminosos durante cinco meses ele focou exclusivamente o estudo dele em pessoas que tinham cargos de confiança e, por alguma razão, tinham traído os seus contratantes. então, após esse período de estudos, ele consolidou, mapeou e classificou a questão da fraude em três pontos. O primeiro dele, a oportunidade, como a gente estava falando aqui, e como a nossa avó falava, oportunidade faz o ladrão. então, tendo em vista o cenário que nós descrevemos aqui para 2016, que é mais recessivo, mais duro, todos nós aqui deveríamos trabalhar no sentido de reduzir as oportunidades. Então, falhas de processos, falhas de controles, é como se cada pessoa que é responsável criasse a sua matriz de riscos do que é altamente relevante, altamente estratégico para o seu negócio, para a sua sobrevivência, e vem descendo todos os ativos do maior para o menor e colocando dados históricos. Quantas vezes a gente já teve problema, que impacto que isso trouxe para o negócio, qual é a probabilidade disso acontecer, e montando uma matriz de riscos, você conseguirá saber exatamente onde estão as suas principais oportunidades e fragilidades, consequentemente. Depois que a gente mapear todas as oportunidades, no que se refere a pessoas, a gente tem as questões relacionadas à pressão. Então, a tendência de que todos os negócios, todas as operações que são movidas à pressão por resultados, à alta produtividade, a entregar cada vez mais resultados com menos, isso vai ser uma tônica, vai ser um, daqui para frente, cada vez mais será pressionado nesse sentido. então, os funcionários sob pressão, numa época de crise, eles tendem a ser mais receptivos a ouvir uma oferta, a pegar uma falha de controle, a pegar uma senha, a pegar um cadastro, e por aí vai. então, dependendo do porte do seu negócio e dos seus controles e das alçadas e do tamanho da sua empresa, muitas vezes, para a pequena empresa, a presença desses elementos aqui, ela pode ser fatal, pode acabar com o negócio da pessoa. Obviamente que, numa empresa maior, com mais controles, com mais segregação de função, dependendo das pessoas envolvidas, como vocês falaram, o impacto também pode ser alto. Então, do outro lado, a questão da racionalização. Pô, eu peguei só dessa vez, todo mundo pega, por que eu não pego? Pô, eu estava precisando, eu peguei, mas foi porque eu precisei comprar um remédio para minha mãe, eu peguei de novo, porque dessa vez aqui, puxa, eu tive um problema e eu vou ter que resolver, eu vou ter que pagar uma dívida, eu vou ter que isso, eu vou ter que aquilo e por aí vai. O que eu perguntei para o Daniel a respeito do monitoramento de pessoas, ele é altamente desafiador, porque para que as pessoas entreguem resultados, para que elas produzam cada vez mais, você tem que dar autonomia, você tem que dar alçada, você tem que dar permissões. Então, esse equilíbrio de dar todas essas permissões, todos esses acessos, e ao mesmo tempo, falar, poxa, mas como é que será que está a minha carteira de pessoas? Elas estão endividadas, elas estão se separando, elas estão casando, elas estão viciadas no jogo, elas estão viciadas em drogas, onde elas moram, com quem elas vivem, o que elas estão fazendo, poxa, a tecnologia é cada vez mais portátil, mais barata, meu Deus do céu, e agora, e acesso a base de dados, e é pendrive, é isso, e aquilo, é internet, é controle do celular, é um, é uma loucura, né? Eu tenho para mim, assim, que quando eu penso na figura do cara que cuida de gestão de riscos, ele, óbvio que depende muito de empresa para empresa, de cultura para cultura, mas ele sozinho precisa de muita ajuda, ele não vai conseguir olhar tudo isso, não vai conseguir olhar processos, pessoas, sistemas, então, cada vez mais os comitês de gestão de riscos, cada vez mais as conversas, os diálogos, a sensibilizar o proprietário, sensibilizar o acionista, cada vez mais esse assunto vai subir, e, consequentemente, quem está na área acaba tendo uma oportunidade de projeção de carreira, e etc e tal, né? Então, tudo leva a crer que nós estamos no lugar certo e no momento certo. Vamos ver, né? Se isso se confirma. Bom, contar três historinhas rápidas para você que estão associadas a pessoas, né? Uma pessoa da minha total confiança. Esse minha é minha mesmo, tá? Eu tive uma empresa de 97 até 2006, a empresa começou com um PowerPoint, uma vontade, e eu fui assim, batendo na porta de vários lugares durante três anos para tentar vender consultoria e treinamento em prevenção à fraude. Foi de 97 até 2000. Foi duríssimo esse período, mas, graças a Deus, fui conquistando clientes, fui, fui, eu percebi que tinha um espaço muito grande entre os bancos, na parte de cartão de crédito versus financeira, principalmente empréstimo pessoal, financiamento de veículos, telefonia celular. Então, eu comecei a bater muito na porta dessas empresas todas, e a minha empresa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, uma hora eu precisei de uma pessoa da minha total confiança para cuidar do financeiro. E onde que eu fui buscar essa pessoa da minha total confiança? eu fui falar com a minha irmã, não foi minha irmã, tá gente, por favor. Fui falar com a minha irmã, aí a minha irmã falou assim, olha, eu tenho uma irmã que a vida me deu, vamos falar que o nome dela é Márcia, tá bom? A Márcia, essa pessoa eu conheço a mãe dela, eu conheço o filho dela, eu conheço não sei o quê, nós somos amigas desde criancinha, blá, 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 né? Pô, vi a moça, conversei, vi a formação dela, falei, poxa, e ali para mim, o que importava muito era a questão da confiança, porque o meu contas a pagar e contas a receber, eu deixaria com ela, e deixaria senha, deixaria cartão, deixaria tudo na mão dela, né? A coisa funcionou muito bem durante um bom tempo, até que um dia eu estava trabalhando até tarde, o telefone da empresa toca, só tinha eu, e era uma ligação de cobrança, né? Falou, tudo bem, o Abner, não sei o quê, tudo bem, ela falou, olha, o aluguel está atrasado, o condomínio está atrasado, não sei o quê, falou assim, mas como que está atrasado? E a Márcia, ela não estava no escritório, ela tinha viajado, que alguém faleceu, alguma coisa do gênero, e eu liguei, falei, escuta, o pessoal está me ligando aqui cobrando o aluguel, né? Não, que é o mal entendido, que não sei o quê, que deixa para lá, que periri, pororó, e já estou voltando, né? Como casa de ferreira e espeto de pau, né? E aí eu falei, puxa vida, na hora assim, você fala, pô, será, né? Está aqui todo dia com a gente, não sei o quê, uma empresa de pequeno porte, né? Enfim, gente, para resumir, esse primeiro casinho aqui, ela pegou o dinheiro, ela não pagou o aluguel, não pagou o telefone, depois ela começou a, pagava a parte, não pagava a outra parte, começou, virou uma bola de neve, virou uma baita de uma confusão, e vejam vocês, né? A ironia, né? Eu que sou da área, que estudo, etc, 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 que eu deveria ser, em tese, inviolável, perdi dinheiro e tive uma baita dor de cabeça, uma decepção muito grande, a minha irmã rompeu a amizade com essa moça, e foi um trauma para mim e para a nossa família. Foi um desfalque de uns 30 mil reais, mais ou menos, que não é muito dinheiro hoje, mas para mim, naqueles dias lá, foram bem pesados. Uma pessoa acima de qualquer suspeita, né? Que é uma outra historinha. Esse aqui é um caso que nós trabalhamos, aí já como consultor, até o doutor João está aqui, ele me ajudou muito nisso, ele vai saber do que eu estou falando. Então, nós fizemos um trabalho para uma empresa muito grande, nós fomos contratados por um banco, que tem uma grande conta de uma empresa multinacional, um pagamento de boleto de 400 mil reais. E esse boleto, ele foi pago, foi autenticado, foi tudo certinho, aquele sistema de malote de banco com lacre, e passado um determinado tempo, a empresa foi cobrada por aquele imposto. Falou assim, o imposto não foi pago efetivamente. E a empresa tinha contratado do banco o serviço de malote com lacre, tinha a via autenticada do banco, e isso abriu uma grande investigação, se o problema estava na agência, se o problema estava dentro do, em que parte que estava dentro do banco. A todo momento o problema estava dentro do banco. E a empresa diz assim, eu não vou pagar, o problema é de vocês, e acabou. Contratei o serviço e acabou. E aí a gente entrou no processo, a gente viu que tinha algumas fraudes semelhantes, envolvendo o transportador da empresa até o banco. No caso, o motoboy. E aí a gente começou a investigar o motoboy da empresa que tinha levado... Alguém aqui é motoboy? Não? Não é nada contra, tá, gente? É só o que aconteceu. Não é mais hoje. Não, não tem problema nenhum. Como a gente sempre fala na nossa área, a maioria é boa. Então, aí esse motoboy, o que aconteceu? A gente, então, foi fazer um inquérito administrativo com ele. Por que ele era acima de qualquer suspeito? Porque ele era muito querido pela secretária do presidente, pelo próprio presidente. Ele era uma pessoa, assim, uma de qualquer suspeito, assim, ele era um... Como se fosse um filho deles. Eles adoravam o rapaz. Casado, com filho pequeno. E a primeira vez que nós falamos assim, olha, talvez seja um motoboy, a gente quase apanhou. Você está louco? Nosso motoboy, nosso filho, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, está bom. Podemos conversar com ele? Podemos conversar com ele. Então, sentamos. Eu, o motoboy e a secretária, uma senhora, de uns 60 e poucos anos. E ela, perplexa, né? Falou assim, pô, que coisa, né? Isso jamais imagina, não sei o quê, nosso filho, não sei o quê. E eu fui apertando, camarada, né? E fui falando assim, olha, olha o que você está fazendo com ela. Olha o estado que está essa mulher. E você está com vontade de falar. Tenho certeza que a tua mulher, o teu filho, não sei o quê, você está com vontade de falar. Você está com medo, mas você vai falar. Olha como é que está ela. E o cara foi, tal, tal, tal. E foi indo, 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 indo. Umas duas horas e pouco nesse jogo, né? Aí ele falou, falou, ó, fui eu. Fui eu que eu estava num bar, lá perto de onde eu moro. E o cara chegou e falou que sabia onde eu trabalhava, onde eu morava, que não sei o quê, que tinha uma maneira muito fácil de ganhar bastante dinheiro. Que bastava que, quando eu pegasse o malote, a gente ia numa casa, eles abrem o malote, preparam outro lacre igualzinho, colocam no lugar, levam o... Substituem o boleto, que era do pagamento do imposto, por um outro boleto qualquer, quando volta do banco, destroca, faz outro lacre, e aí vida que segue. Ah, muito bem. Como é que era o cara? Ah, o cara era assim, assim, assado, cozido, frito. Ah, está bom. Quanto você ganhou? Três mil reais. Três parcelas de mil reais no shopping, em dinheiro, ao vivo. Acabou com a vida dele, a mulher quase desmaiou. Na hora que ele começou a falar. Depois, a empresa, porque ela teria que pagar o prejuízo, ela falou, o problema não foi no banco, o problema foi aqui. A empresa contratou uma grande empresa de auditoria para olhar todo o nosso processo e verificar se a gente não tinha, sei lá, torturado o motoboy. falou, pô, vocês fizeram o cara confessar, não é? Não, aconteceu, foi isso. Então, esse é um outro caso também envolvendo pessoas. O último, Ishida, uma mulher, num batizado, classe média, ela trabalha na área de sistemas. Durante seis meses, ela foi sendo aliciada, trabalhada, foi falando, 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 como que aconteceu. Um amigo, grande amigo dela, apresentou uma outra pessoa, essa outra pessoa começou, carros muito bons, roupas muito boas, sou um grande empresário, faço isso, faço aquilo, e, poxa, e aí começaram a ter vícios de convívio, de forma que, quando ele se revelou, ele falou assim, olha, agora eu sei onde você mora, eu sei onde seus filhos estudam, já te conheço, você já está gravada, você já está filmada, e agora é o seguinte, eu quero que você faça tal coisa. Ela, com muito medo, começou a pegar a base de dados dentro da empresa onde ela trabalhava. E isso só foi lá para frente, descoberto, até chegar na mulher, até ela explicar o que tinha acontecido, até chegar em quem tinha que chegar, foi um prejuízo muito grande. Então, só para ilustrar um pouquinho a questão envolvendo pessoas. Bom, agora no café, eu estava conversando com o José, ele é autor de um livro sobre compliance, e nós estávamos falando, como é que está o mercado, para agora, para o ano que vem, se ele está mais enxugando, se ele está mais contratando, etc. Eu falei para ele que o que eu tenho mais lidado no dia a dia é que as empresas estão buscando especialistas no assunto, porque muitos estão falando em eficiência, redução de custos, etc. Então, obviamente, se você tem um bom conjunto, uma boa estratégia de prevenção a fraude, você vai perder menos dinheiro, eles estão interessados em redução de custos de uma maneira ampla. E na nossa área, não deixa de ser diferente. Então, está aquecido e tem bastante espaço. Bom, essa frase aqui é de um amigo nosso, você sempre será atraído por um amigo, então, o inimigo você já sabe que vai te trair, então, mas é isso. Então, só para fechar aqui o bloco de pessoas que nós estávamos conversando. Bom, números sobre fraude interna e fraude externa, isso aqui é uma grande caixa preta, a gente pode pesquisar, 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 e nós nunca vamos chegar no que é verdadeiro. Foi como nós falamos, as empresas, elas cuidam disso com alto sigilo, é um dado estratégico, e muitas coisas que acontecem, uma boa parte das coisas que acontecem, elas não são reportadas, elas são tratadas internamente. Então, muitas vezes você vai pesquisar alguns órgãos, você vai, ah, vou levantar alguns números, algumas tendências, etc, etc, ele pode ter um grande viés e pode te levar para algum caminho errado, porque é um número muito fechado. Isso aqui é uma discussão que tem pelo menos 20 anos, que eu, assim, participo mais diretamente, já se pensou em sentar, já se pensou em compartilhar, já se pensou em trocar dados, já se pensou em trocar números, já se pensou em falar, vamos nos unir, vamos reduzir custos, somos todos irmãos, a fraude é contra todos, etc, 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 mas, quando você chega no comitê, fica todo mundo, vai você primeiro. Não, agora é sua vez, não sei o quê, né? E aí tem sempre uma discussão, ah, eu sou maior que você, quanto que vale a minha informação, quanto que vale a tua? Qual que é a representatividade que você tem versus a minha? E não se chega a um consenso. Então, existem algumas bases hoje que são trocadas no mercado, mas elas efetivamente, elas são, depois que o leite está derramado. Ah, está aqui o CPF, está aqui o RG, está aqui o endereço, está aqui isso, está aqui, mas já aconteceu. Mesmo assim, pegando aqui uma notícia que saiu no valor econômico, 2,3 bi com fraudes em 2013, boletos bancários 9 bi, me parece assim um exagero, mas está lá, foi publicado, mas realmente aqui é uma grande incógnita. Quando a gente está nos projetos de consultoria, o que mais a gente faz é entrar dentro da empresa, falar com as pessoas, olhar na contabilidade, levantar nas áreas mais sensíveis, nos processos mais sensíveis, começar a puxar. Muitas vezes, os executivos pedem um benchmarking, mas o que é parecido comigo, o que é melhor, o que é pior, e a gente não tem referência, porque tudo isso está muito escondido, muito protegido. Qual que é a cara do inimigo que vem pela frente? A gente vai lidar daqui para frente com uma questão mais amadora ou uma questão mais profissional? Uma questão mais do oportunista, da casualidade, ou uma questão estruturada? O que vocês acham? Vamos ouvir aqui o Daniel. O que você acha, Daniel? Eu acho que está mais no oportunismo mesmo. Atualmente, acho que o oportunismo é o principal. Então, você acredita mais na fraude do varejo, ela deve continuar crescendo, etc., etc. É isso? Está bom. E você? Você acha que é mais o varejinho, casinho por casinho, que se mantém ou cresce, ou mais uma coisa de atacado? É relativo, porque você tem o oportunismo todo, mas a especialização das quadrilhas também vem crescendo a cada dia. Então, eles vêm nesse intuito realmente de tudo que foi apresentado, aliciamento de pessoas. Então, isso já demonstra uma estruturação, mesmo que ele tenha começado ali, iniciado com o oportunismo. Você acredita em quê? No crime organizado, ou em uma coisa mais amadora, no caso a caso? Na verdade, os dois em si, na verdade. Tanto o dia após dia, você pega o mais organizado, o mais reservado, esses dois são similares a uma a outra. Qual é o mais preocupante para o seu negócio? O mais organizado, com impacto bem maior. Você trabalha em que ramo? Eu trabalho em prevenção à fraude. De que tipo de negócio? É no e-commerce. Aqui a gente tem um perfil que a gente consegue inferir algumas coisas, que é um pouco lá do triângulo da fraude, que é a disponibilidade. Pessoas para que você utilize, para que você coordene, montar o kit do trabalhador. É muito barato, muito rápido, muito fácil fazer isso. Então, pessoas disponíveis, pessoas para você colocar, para trabalhar, para você trabalhar, entre aspas, tem e tem muito. Tanto, por incrível que pareça, tanto de uma maneira proposital, quanto pessoas que são absolutamente ignorantes. Que só depois que você vê e conversa, é que você se convence que a pessoa não sabia o que estava fazendo. E tem muito. E tem muito. E é de dar dó. Então, aí você vai pegar toda a questão social e por aí vai. Mas nós temos que estar de olho em coisas grandes. Aqui, a gente vai ter muita frequência com baixo impacto. Tem muita frequência, mas o impacto é pequeno, ele é controlado, você consegue mitigar de várias maneiras. Aqui, a probabilidade de acontecer, ela é baixa, mas o impacto é muito grande. Então, todos nós temos que, quando a gente faz a nossa matriz de riscos, é olhar aquilo que machuca muito, o que pode machucar muito o resultado da companhia e como que a gente sensibiliza a alta direção com algo que nunca aconteceu. Aí é que está o problema. Você está louco, você está vendo pelo em ovo, isso nunca aconteceu, jamais acontecerá. Para que vai comprar isso? Para que vai montar aquilo? Para que? Para que? Para que? Para que? Então, a gente tem que chegar muito bem estruturado com estudo de caso, com prova de conceito, com evidências, com testes e fazer um processo absolutamente formal, porque palavras o vento leva. Porque lá na frente, quando a coisa acontecer, nós seremos os primeiros a falar e aí, você não viu? Não, vi. Está aqui no dia tal, a gente fez a reunião, eu apresentei isso, 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 eu avisei, eu formalizei, eu chamei. Só que todos nós tomamos a decisão de não investir. Todos nós tomamos a decisão de comprar aquele risco. E agora ele aconteceu. Então, vamos ver como é que a gente faz para gerir. Está bom? Bom, documentos, coisas falsas e verdadeiras, está cada vez mais difícil a gente separar o joio do trigo. E será assim cada vez mais. A projeção de que o crime organizado, uma coisa mais estruturada, com mais dinheiro, com mais investimento, com mais especialistas, entrem nesse mundo aqui, ela é cada vez mais presente. vai do interesse. O que a gente está falando? De uma certidão, do imposto de renda, de uma escritura, de um contrato social, de um RG, de um CPF, de um cheque, de um cartão de crédito, de um documento de carro. Olha, tudo é absolutamente copiado. E a qualidade dessa cópia depende muito contra quem a gente está lidando. Então, o que a gente tem visto agora em alguns mercados é partir para a biometria. Você é o documento, você é o cartão, você é o cheque, é partindo para algo, uma solução biométrica. Porque, nesse campo aqui, de que tudo que é documento, tudo que é certidão, tudo que é cartão, mesmo para nós que trabalhamos na área, só depois de uma mega lupa com um perito comparando papel, disposição, letras, etc, 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 lá. E, interessante observar que algumas fraudes têm até uma tiração de sarro de quem as produziu. Uma identificação, uma letrinha, um código, você já consegue falar assim, ah, isso aqui veio de mais ou menos de tal lugar. Então, mestres em clonar coisas, mestres em falsificar coisas, cada vez mais será um desafio para nós. Porque, gente, eu sempre falo assim, se a gente juntar aqui umas quatro pessoas muito experientes, fortemente armadas, para a gente roubar uma agência bancária, é alta adrenalina, alto risco, talvez um de nós morra, talvez a gente precise atirar em alguém, talvez o nosso crime seja muito mais pesado, talvez não, ele é, de fato, um crime muito mais pesado, e lá no botonline, talvez a gente consiga cem mil reais. Talvez. A não ser, obviamente, quando é uma informação que veio, a gente sabe que tem muito mais coisa. Mas, salvo essas exceções, talvez, desse muita coisa aí, cem mil. O contrário, aqui no mundo financeiro, as mesmas quatro pessoas, bem articuladas, com bons documentos, com bons conhecimentos, eu vou, assim, brincando, eu vou falar, assim, que no mínimo, a gente vai conseguir três vezes mais, gastando menos, para pegar, e vai, uns 300 mil reais. No mínimo. Se arriscando menos, bem lembrado, tranquilo, só no flat, ar-condicionado, suquinho, relax. E só, pô, que bacana que é isso, que profissão que é essa. Então, filézão. Então, documentos, coisas como essa aqui, que esse cara tem cinco RGs, a tendência, para os próximos anos, é que isso, em alguns mercados, ele pode continuar, mas nas grandes indústrias, aqui vai acabar. Então, mas hoje, 2015, a gente tem, assim, um manancial, a gente tem, assim, uma fonte inesgotável de documentos e dados cadastrais. Dados cadastrais, então, virou, assim, uma bagunça, uma grande feira, você pode ir em qualquer lugar, por aí, você passa o seu CPF ou a placa de um carro, você levanta a vida, você levanta a parente, você levanta o que você quiser. É barato, é rápido, é de baixo risco e por aí vai. Então, dados disponíveis. Bom, a fraude interna e a externa, a gente já falou bastante aqui. a pior coisa, uma das piores coisas que pode acontecer para nós é quando elas se juntam. Quando a gente tem a figura externa com a figura interna, atacando uma mesma instituição. Aí é um problema. É um problema de maior potencial. A interna vai depender muito quem é a pessoa, onde ela está, qual é a alçada dela, de onde ela veio, onde ela mora, parentes, etc., 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 etc. Eu vejo que ainda as empresas têm uma dificuldade extrema no que se refere à investigação empregatícia. Tem questões legais, tem questões orçamentárias, tem questões de manutenção. Ah, eu fiz isso uma mira laser na admissão. Seis meses depois, quatro meses depois, um ano depois, aquilo se perdeu. Não tem um processo sequenciado e aqui é uma briga homérica. Você pega empresas que têm 30 mil funcionários, 50 mil funcionários, 10 mil funcionários, 500 funcionários, é um problema. Tem lugar que você fala assim, vamos pegar as áreas mais sensíveis e vamos pesquisar restritivo financeiro. Restritivo financeiro é discriminante? Ele quer dizer que o cara vai fazer uma fraude? Não, ele não quer dizer. Mas tem uma maior probabilidade? Tem, pesquisa. Aí vem um monte de gente negativada. 5 mil, 10 mil, 15 mil, 30 mil, 80 mil. Falei, e agora? O que a gente faz com essas pessoas? Não tem o que fazer com essas pessoas. O que nós vamos fazer com essas pessoas que estão negativadas? Pega um call center, não tem o que fazer. A externa, a mesma coisa. A gente está falando com o amador, está falando com o organizado. Então, o estudo da fraude que aconteceu, ele é riquíssimo para retroalimentar todo o ciclo, para você ter uma percepção e uma análise aguçada que é, poxa, com quem eu estou lidando? Com quem eu estou lidando? Vai me dar mais força de argumentação interna, mais orçamento, mais prioridade. O cara de TI vai olhar para a gente com olhos diferentes. Fala, poxa, o cara está falando aqui que pode acontecer um negócio grave. Desde sabotagem, desde tirar a empresa do ar, desde causar um baita de um desfalque e por aí vai. Então, aqui, foi como eu falei, quais são os ativos, os colaboradores, a rotatividade, a segurança da informação. Aqui é um desafio imenso para quem trabalha nessa área. E aí eu falo assim, dependendo de onde você trabalha, do que você está fazendo, eu falo assim, eu não tenho orçamento, nenhum. O que eu faço? Eu falo duas coisas. A primeira, ouça você mesmo, porque todos os casos de fraude que eu trabalho, a pessoa fala assim, puta, eu bem que desconfiei. Mas por que você não fez nada? Fala, pô, mas caramba, sabe que me deu aquele negócio, mas aí eu achei, porque não sei o quê, que aí entrou outra prioridade, eu fui para cá, eu fui para lá, mas rapaz, me deu um negocinho um dia aí. Fala, então, agora, vamos chorar o leite derramado. E a outra coisa que eu falo, além de ouça você mesmo, é seja discreto. Então, muito cuidado com tudo. Não faça um erro que eu fiz, de confiar, eu dei senha, dei cartão, eu falei onde que ficava o dinheiro, eu, tudo. Então, sejam discretos. Não precisa falar tudo para todo mundo. Tem que ser discreto. Ali do outro lado, com quem nós estamos lidando? Falsidade ideológica, que é roubo de identidade, é a bola da vez. Porque antes a gente tinha um problema muito sério com cartões. Cartões migrou para cartão chipado, com alguns bons processos de autenticação. Então, falsidade ideológica é o grande problema. Para quem não sabe o que é, talvez a maioria saiba, mas é você pegar informações de alguém e usá-las. Aí, a fonte realmente é inesgotável. Desde coisas assim primárias, de se passar por alguém, de uma maneira grosseira, até coisas muito bem articuladas, muito bem montadas, que você fala, não é possível que não foi a própria pessoa. E não foi. É bem instigante o assunto. O aliciamento, eu aposto que é uma tendência de crescimento. Principalmente em alguns mercados, com alta rotatividade, primeiro emprego, etc. E crimes eletrônicos, aí não tem dúvida nenhuma. Então, você que trabalha no e-commerce, ou outros aqui que trabalham no varejo eletrônico, eu estou trabalhando agora com uma solução de combate à fraude em cima de bancos, que é atacar a base de consumidores, a base de correntistas, de bancos. Então, o banco tem uma super, mega proteção, várias e várias camadas, mas a população, de uma maneira geral, o conta corrente, de uma maneira geral, ele está absolutamente frágil, em vários aspectos. Então, a subtração de conta corrente, senha, token, etc., 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 cartões de crédito, crime eletrônico, de uma maneira geral, vai crescer muito e vai ser a grande tendência daqui para a frente. Tem bastante coisas legais aí na área de tecnologia, processos, metodologia, softwares, para fazer gestão de crime eletrônico. É bem bacana isso. Bom, para encerrar, as conclusões. Aqui eu ia pedir para vocês conversarem onde investir. Imagina que vocês tivessem um milhão de reais para investir em 2016, em prevenção à fraude. Onde que vocês colocariam esse um milhão de reais? Prevenção, detecção, recuperação ou investigação? Como é que vocês distribuiriam esse dinheiro? Imagina que, hipoteticamente, tem um orçamento para o ano que vem, e fala, onde é que eu vou botar o dinheiro? Da empresa, o meu? Onde é que eu vou colocar mais dinheiro? Prevenção, detecção, recuperação e investigação. Onde que vocês acham? Deixa eu perguntar para uma pessoa aqui. Você tem um milhão de reais, onde é que você bota o dinheiro? Como é seu nome? Meu nome é Walter. Você trabalha onde? Eu trabalho como corretor de imóveis. Legal. Onde você colocaria o dinheiro? Ah, investigação. Investigação? Quanto? A metade. A metade é investigação. Está bom. Legal, interessante. E você, colocaria onde o dinheiro? Eu colocaria 40% em prevenção, 20% em cada outro critério. Porque o prevenção, acho que é o início, aonde você consegue barrar os demais processos. Se você consegue barrar na prevenção, você vai diminuir o custo em outros processos. Seu nome? Tiago. Você trabalha onde? Citibank. Citibank. Tá bom. Legal. Vocês escutaram o Tiago? Então, 40, 20, 20, 20. Beleza? Aqui, já falei bastante. E você? Onde você colocaria o milhão? Não no seu bolso. Entenderam. Colocaria a metade em detecção e recuperação. Porque, mesmo que passe, pelo menos na prevenção, eu acho que a detecção seria a mais fundamental. E na recuperação, uma vez que já ocorreu, a fraude, pelo menos tem como um meio para recuperar o valor. Então, você pegaria 500 mil reais, não é isso? Ou mais? Quanto você colocaria o dinheiro? Eu dividiria o... Meio a meio? Isso, meio a meio. Meio a meio em cada lugar? Isso. Tá bom. Interessante. E você? Oi, eu sou o Eder. Concordo com o Guilherme na maioria do dinheiro. Porque, se eu invisto muito em prevenção, eu posso retrair a parte comercial. Mas, se eu tenho uma detecção forte, eu consigo mitigar e prevenir perdas. E aquilo que passa de detecção ou aquilo que chegou a acontecer, eu invisto em recuperação. E investigação no Brasil é uma coisa que dá muito pouco resultado. Então, é nesses dois. Obrigado, Eder. Bom, como vocês viram, depende muito da temperatura, da empresa, do negócio, do ramo, etc. As melhores práticas recomendam o seguinte. Coloque mais dinheiro aqui, na prevenção. Estude o seu negócio, mapeie as suas áreas mais sensíveis, seus negócios mais sensíveis. coloca estratégia aqui. Aqui, normalmente, é um time muito pequeno, com muita inteligência, que está olhando tendências, está falando com o mercado, está falando com o executivo, com o conselho. É aqui onde você monta toda a estratégia para que as coisas não aconteçam ou, se tiverem que acontecer, ou, se tiverem que acontecer, tenham um impacto controlado. Impacto financeiro, de imagem, ilegal. Então, as boas práticas, elas recomendam, coloque mais dinheiro aqui. Depois, coloque mais dinheiro aqui. instrumentos de detecção, que é o tempo inteiro olhando os sensores, detectando o que está acontecendo e voltando para a inteligência. Dependendo do ramo, coloque pouco dinheiro aqui. a probabilidade de recuperação é baixa. Ela é próxima de zero. Dependendo do ramo, dependendo do caso, coloque pouco dinheiro aqui. Porque tudo isso que a gente falou até agora, infraestrutura, tecnologia, a parte de investigações de uma maneira ampla, etc. Muitas vezes funciona muito mais uma questão interna aqui do que você jogar isso para fora. Mas vai depender muito da empresa, do ramo, dos interesses, etc. Mas, como melhores práticas, a recomendação seria 60, 25, com mais 15 aqui e 10 ali. você vê que ele é bem carregado lá em cima. Mas, óbvio que isso não é uma receita de bolo e vai muito de negócio para negócio. É mais um conceito. Bom, o que a gente falou bastante até agora, desmistificar, antigamente falava de fraude, parecia um bicho de sete cabeças. Essa é uma coisa assim, tão presente no nosso dia a dia, fale do assunto, trate do assunto, explique o assunto, propague as informações, propague as melhores práticas, conscientize as pessoas, lidere pelo exemplo, mostre o que tem que ser feito, como tem que ser feito. Desde uma coisa besta, você está no elevador, está todo mundo falando, desde isso, até algumas coisas mais sérias. ouça sempre você mesmo, ou aquele sexto sentido, poxa, eu acho, vai fundo que deve ter alguma coisa. nenhuma fraude não queira trazer para si, ah, eu sou o herói, eu peguei, eu sou o cara, e agora é tudo comigo. Se a tendência é de crime organizado, coisas de alta periculosidade, você tem que ser discreto, protegido, está por trás, estratégia, não aparecer, ahá, te peguei, agora é tudo comigo, sou eu, sou eu, sou eu, eu peguei você, eu tirei o leite da sua criança, eu ferrei você, que eu sou pela nossa empresa, eu sou pela nossa, não sei o quê, eu sou pela... no extremo, uma coroa de flores no seu enterro, sentiremos saudade, você foi muito importante para todos nós, é isso que vai acontecer. Vou contar rapidinho, fraude de veículos, promotor comercial, dois ou três carros passaram, e ele assinou, dele não foi conivente, ele foi negligente, tá? Ele deixou passar, abriu lá na primeira não paga, volta no promotor, ô meu amigo, três carros aí, ninguém pagou nada, e aí? Deixa comigo, vamos ver, foi lá na loja, chegou na loja, ah, eu sei quem é, é fulano, é beltrano, vai lá, foi indo, 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 levou um cacete, quase morreu, quase morreu. e aí para a empresa administrar isso, olha a confusão que deu, quem foi que mandou ele ir lá, por que que ele foi, por que que ele foi sozinho, o que que nós vamos fazer agora com ele, e não sei o quê, e ação trabalhista, e isso, e aquilo, isso aqui, um monte de desdobramentos, e o cara quis resolver, não, eu vou lá, pô, imagina, então tem que tomar muito cuidado, como, é igual assim, olha, fazendo um paralelo, é igual quando a gente está no trânsito, e fecha alguém, e a gente fala, pô, agora eu vou, vou para cima, a gente não sabe com quem está lidando, não sabe, se a gente está falando, como viu aqui, dois slides para trás, de bilhões, e bilhões estão associados, a prostituição, jogo, terrorismo, drogas, etc, 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 então, não dá, para a gente bater no peito, ir lá e falar, pô, agora é tudo comigo, e eu vou, é o seguinte, Daniel, eu peguei aqui as evidências, eu estou sabendo de tudo, abre o jogo, e vou chamar já o advogado, e a polícia já está lá fora, e sou eu, e tal, e viva eu, e você está ferrado, não sei o que, não sei o que, e se ele, por trás dele tem mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco, mais dez, pior, e se não é ele? então, muita, muita cautela, muito cuidado, não tem que aparecer, tem que ser totalmente impessoal, totalmente impessoal, fala, cara, é o processo, a temperatura subiu, chama ajuda, não bate no peito, e não queira ser herói, não, sensibilizar a alta direção, quando aplicável, em estruturas que estão mais verdes, tem que ter muita inteligência, muita argumentação, muito número, para poder mostrar isso aqui, e faça um processo 100% formal, se for investir, invista em prevenção, como a gente estava falando, inteligência, estratégia, como não deixar acontecer, se acontecer, ter um impacto financeiro controlado, e, sempre que possível, transferir o risco, ali tem um errinho de português, transferir o risco, com uma pólice de seguro, com novos fornecedores, como é que eu mitigo isso aqui, como é que eu tiro isso de mim, tem bastante coisa nova, que está vindo aí, então é interessante pesquisar o assunto, como é que faz para transferir o risco, aqui, para quem trabalha com vendas, pior do que não vender, é vender e não receber, então, quem está no varejo eletrônico, também, aí sabe muito bem disso, quem tem negócios, bom, muito obrigado, bons negócios para todos, bom final de ano, meus dados estão ali, por último, ali é meu endereço no Skype, meu telefone, e, caso vocês desejem falar sobre prevenção à fraude, será sempre um prazer, valeu. Valeu, obrigado. Obrigado. Obrigado.